O que é? Eu sou muito sistemático. Eu gosto de revisar uma grande área por semana. Semana 1 é clínica, semana 2 é cirurgia, semana 3 é pediatria, semana 4 é GO, semana 5 é preventiva. E aí tem semana que eu gosto de estudar só meus pontos fortes, sabe? Cirurgia. Mas quando vai chegando perto da prova eu prefiro estudar o ponto fraco, preventiva. Tem como eu filtrar isso? Tem! Abre o MedSmart aí que eu te mostro. Ó, já estamos aqui dentro de novo, quero que você clique no botão Mixed Temas. Já sabe, para encontrar os filtros, vai lá em cima na engrenagem e agora você vai clicar em filtrar por grande área. Tem as 5 aí, tá vendo? O que a gente vai fazer? Você vai deixar marcado só a grande área que você quer estudar nessa revisão. Então, por exemplo, vou deixar marcado só GO aqui, aperta o botão confirma lá embaixo e pronto, sua lista mudou completamente agora. O que aconteceu? Agora você só tem temas de GO aparecendo na sua lista. Só que tem um detalhe interessante, hein? Quando você coloca para poder estudar GO aqui, isso não significa necessariamente que você só vai estudar temas que aparecem nas apostilas e aulas de GO. Porque não é assim que acontece na vida. Por exemplo, você fez a prova da USP São Paulo e encontrou lá dentro da parte de pediatria uma questão de parasitose intestinal. Mas parasitose é um tema que a gente estuda dentro de clínica médica. Por que então que a USP colocou ele na parte de pediatria? Não interessa, o que importa é que pode aparecer parasitose dentro de uma prova de pediatria. E se pode aparecer, vai estar na sua revisão. Então vai ser esperado que você encontre questões de parasitose intestinal na sua semana de pediatria. Quer dizer que se um determinado tema já apareceu em uma determinada grande área em alguma prova do país, aquele tema pode aparecer quando você estiver estudando aquela grande área. Pegou? E já viu também que o estudo de preventiva vai ser um caos, né? Vai aparecer questão de GO, vai aparecer de clínica, vai aparecer de... Vai ser uma loucura. Mas isso faz parte do jogo porque é assim que acontece na prática. Gostou? Então vai para o próximo vídeo que tem mais coisas sobre filtros para a gente conhecer.